motorzão aqui ó motor 80 cilindrado né eu gostei dele que no dia que eu montei a motorizada tava forte motorzinho vem da horinha mano bagulho novinha outra coisa né rapaziada salve salve rapaziada mais um vídeo começando rapaziada no vídeo de hoje que que nós vai tá fazendo vou tá mostrando para vocês um dos melhores motor gostou né pessoal pessoal sempre pergunta vira para nós a respeito do motor qual o motor é bom qual marca é boa o pessoal não sabe todos os motores são importados né rapaziada motor 80 tem duas marcas né que nós já pegou que é boa né que é esse daqui e aquela qualidade tos né você pegou três motores daquilo né gts também gts também rapaziada esse daqui ó Vieira pegou esse motorzão aqui ó motor 80 cilindrado né que que ele vai tá montando vai tá montando ali ó ele não resistiu vai voltar aí a Rosilde agora ele vai montar ali rapaziada e a minha para quem não comprou vídeo passado olha aqui que aconteceu travou o motor rapaziada rapaziada e agora vai ter que comprar cilindro para poder fazer o trampo né infelizmente acontece né meu patrão coisa da vida né pegou o manual aí para mostrar para a molecada aí esse aqui é o que a marca desse aí ó gts aí ó ele vem certinho ó isso daqui tudo que ele vem e mostra como que vocês vão instalar ó certinho ó carburador tanque tudo certinho aqui ó mostra a mistura aqui ó do óleo que faz para quem não sabe é sempre bom dar uma vida né mano e hoje é aqui ao quadro serve no quadro caissara quadro reto só não serve em quadro baixo né tipo lá esse aqui aquele ali não serve esse daqui ó é caissara esse daqui não é não né alumínio já não dá por causa da questão do material que é frágil esse daí esse quadro aqui é apropriado né para motorizada né você tinha um desse né que você acabou vendendo né nós tá enrolando muito o pessoal quer ver o motor Bora Bora aqui ó como tá mostrando para comprar quem vai perguntar pô comprou aonde chope rapaziada chope você pagou quanto vira lá na chope você pagou para o pessoal ver se você pagou para o pessoal ver seiscentos e pouco né seiscentos e pouco aí ó preço bom no kit motor né se for analisar só de relação de bike dá isso né se colocar uma relação dessa aqui né ó shimano catraca corrente tudo top dá uns quentes pão tá tá o motor né só não sei essa marca se é bom mas é tudo importado né o que que não é boa os motorzinhos só não sei se é boa essa marca não trabalhou com eu já trabalhei com ela já dar o 20 é essa marca é bom pô é bom esse daí é bom então tá reprovado tá reprovado da minha aro 20 aérea esse motor aqui rapaziada eu gostei dele que no dia que eu montei a motorizada tava forte você viu aquela velha que não deixou o gordinho andar que não tirou o escapamento você falou tá poxa vai decolar é esse motor aí ó hoje em dia rapaziada aqui no Brasil o pessoal tá comprando esses motor e fazendo aquela pré revisão né fala aí vera temos que ainda dá bom temos que os cara revisa piora né é aqui ó sempre vem assim ó rapaziada ó vem bem embaladinho né a caixa menor é escapamento né é aqui vem escapamento os punhos né escapamento punho corrente ó turbinado cdi né os cara mudou né geralmente é o pretinho né que o que a molecada gosta agora o pessoal tá mandando vermelho ó esse escapamento aqui é padrão né escapamento padrão ó deixando aqui em cima do banco aqui ó e mostrando aqui ó aqui é o cabo da embreagem certo aqui é a corrente ó ó corrente ó essa corrente aqui rapaziada não é muito bom hein mano coisa eu já gostei ó um manetinho manetinho de trava hein nossa top hein difícil vir assim geralmente ele vem um pretinho né nem aqui tem né para não mostrar né tem ali né padrão né vem aqui aqui o sistema né para poder prender a coroa né no cubo né a ver as borrachas né os prisioneiros do motor certo vem isso daqui né que o pessoal fala que aquela borracha né que isso daqui para mim não serve mano ela fica soltando muito motor não vai ter utilidade não vai ter utilidade também não vai ter utilidade não vai ter utilidade tem que montar sem esticador ali ó dele é sem esticador a minha também é sem esticador ali ó vai ter utilidade também não vai ter utilidade vai usar o que só o motor sai aí ó vem a vela torneirinha vem o sacador né da embreagem né certinho ó vem isso daqui ó muita gente pergunta para que ó isso daqui vai tirar os pecs né é isso daqui salva hein e aquele filtro que em uma volta vai furar esse filtro aqui é meio quase deu ruim certinho é isso aí vou jogar para cá ó agora vamos abrir essa caixa aqui que é do motor né esse que é o inspirado e para ver se tem um motor aí eu tenho uma pedra né ó aí sim é o carburadorzinho agora o cara tá colocando esse filtro vermelho né mano é mas você não vai cabelar não né qual esse filtro aí antes na minha já fica já próximo né vai ter que colocar o originalzinho pretinho né deixa aqui ó rapaziada certinho agora o motor hein o motor aí ó corta corta é diferente daqui é tudo isso aí ó cara vai trabalhar né já geralmente vem amarelinho ó e esse daí tava tava lá no do baú no baú é isso aí a gente tem a gente tá na hora né mano na casa que pá certinho Parece que tá um pouquinho colado Vai ter que fazer um trampinho Aí ó, o motorzinho vem da horinha, mano Novinho é outra coisa, né, rapaziada E a coroa, né Essa coroa aqui, ó É 4x4, né, 4x4 dentes Cromadinho, ó Top, hein, ó Essa daqui o frangolinho não odeia Ele gosta daquela ali, ó De 54 dentes Pra tentar chegar perto da minha, né Agora a sua anda, né Porque a minha tá parada Agora a sua anda, hein É, rapaziada Esse daí que é o kit motor, vem tudo Falta mais uma caixa aqui Você tá ruim de serviço Faz um trampinho direitinho Aqui é o tanque, né O cara tá muito empolgado Faz um trampinho direitinho Esse tanque, pra quem não sabe Ele é 1,5, certo? Isso aí Tanque de 1,5 Vem aqui, ó A presilinha pra prender E a tampa, né, do tanque E o tanque, ó Novinho é outra coisa, né, rapaziada Top, hein É um sistema da hora, mano Vem tudo completinho É bem simples, né Pra poder instalar a motorizada, né Na bike, né Só tem um quadro assim Ou um quadro caissara Que dá certinho, né Qual que você acha melhor? Assim ou no quadro caissara? Caissara é mais fácil de montar Não, vim É melhor no quadro reto, né Tem a 24 aqui, ó Esse quadro dele também é reto, ó Eu acho bem melhor no quadro reto Que fica bem mais top E o motorzinho Motorzinho 80C Mas vai fazer os trampos nele, ó Esse daqui eu já usei E é bom Tem outra marca, né Que nós falamos Qualidade Toss Aquele Qualidade Toss Os três que você comprou na Shopee É bom Bom Naquele dia lá A vermelhinha ficou top, hein Eu tenho saudade dessa barca, hein Você gostou? Caramba, a bike era como? Era confortável, hein Mano, o barco andava muito Fala aí Original A gente tinha esse escapamento desse aí, ó Ixi, ali ia no ar, né Ó, o moleque andava de dois, né, mano Nela Subiu os morros O bagulho aguentou, hein E esse kit aí? Nós vamos montar ali? Quando ali, ó Poxa É daqui a pouco Que hora que agora é? Olha, que hora aí, ó Aí, ó Três horas? Tem umas dez horas da noite Aí ele morre Tá Nós monta, né Vamos dar um spoiler pra molecada aí Que que você comprou? Cadê aquela caixinha lá? Que você comprou? Aquela que tem um frezinho no pé Ah Ah Aquele frezinho no pé Aquele frezinho no pé lá Você já falou Aí, rapaziada Ele vai colocar frezinho no pé ali naquela bike ali Vai ficar top, hein, mano Frezinho no pé Nossa, essa bagulha vai ficar top, hein Eu comprou ver até agora Aí, ó Comprou, ó Vamos abrir aqui pra gente ver? Bora ver Aí chega lá Só tem o... A caixa É O pessoal acha que não Mas é bastante peça, né Pra montar uma motorizada, né Exato E olha lá Que ali a bike tá pré-montada, né Se ela tivesse sem... Vixi Se fosse montar tudo Jogo de direção Amortecedor Roda Nossa, mano Ia demorar muito tempo E a tempo, né E a tempo Aí, ó Certinho Vamos ver se o freio no pé tá aí Esse daí é qual? Ah, que você comprou Bora ver se você tá esperto Ah, esse aqui é o... 65 Esse daí tem que ser 4, 5, né 45 É pra ser 45, né Aí vai lá, mandou 33 É, tá difícil, né Eu viro que tava abrir uma caixa Chego de serviço, hein Eu tô vendo que o serviço não vai frio hoje, não Tá difícil pra abrir uma caixa Complicado, viu Só puxou o freio aí, pô Eita Olha, não tá ganhando nada pra fazer propaganda, né Mas... Esse freio é bom, hein Mas vamos fazer, né Esse freio é top, hein, rapaziada Esse daqui que os caras projetou Show de bola, hein Esse daqui é o sonho da molecada, né, Vera É Fezinho no pé pra prender e dar um grau Esse daí é top, hein Ele vem com uma molinha Vem com uma pressão na força daí, ó Esse daqui eu não confio muito Que esse bagulho sempre solta aqui Não fala não Que na última vez você caiu ali em cima, hein Com ela ainda, hein Com ela, hein Foi com ela não, pô Foi com aquele quadro que quebrou Não, foi com essa ideia Eu aposto que com você Foi com aquele quadro que quebrou Você tá um quebrador de quadro danado, né Aí, ó Certinho, rapaziada Então esse daí foi o videozão No próximo vídeo Vamos fazer um vídeo montando ali Vamos passar uma dica pra vocês aí Bem top Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Tchau